25 de outubro de 89, conquista de direitos, não doação de lotes O sonho da casa própria, vencer o hotel Filhas e filhas pra receber o papel A escritura que garante um semblante feliz Que trouxe a outra fila mais, a do chafariz De lá reencontros, novos encontros Novas relações e partilhas de sonho Porém o sonho veio cair por terra Graças a terra, sem asfalto E o cascalho, o tempo era As portas, mostra o forço da política Pessoas ristras como voto, e não vidas Na cidade sem saneamento, a distribuição Não descola mais sopa por Luiz Estevão E Roriz, rei, helicóptero, em época de comício Conheço desde moleque, a política é bom em circo Mas minha cidade não é curral eleitoral de ninguém Não, não é Não Das ruas de terra, meu lar, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, poesia e palavras A te dedico, poesia e palavras Estudo, família, casa e consciência A primeira no sonho, o professor que ensina Primeira sala de aula, o parque traz menina Biblioteca, lazer e diversão Hoje entrega o abandono e depredação Quem de ti usou hoje li Das costas em Brasília tem investimento mais na Copa Temos parques de preservação nascente Poluídos através de uma política incompetente Que vem de alvará de hoje, brota imensos pregos O povo não possui mais engenheiro, tem privilégio Ao invés de colega, campos de futebol Arranha-céus não permitem ver o nascer do sol Das ruas de terra, meu lar, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, poesia e palavras Subi nas árvores que hoje não existem mais Me desenhar no chão, um sobra, nunca em chuva Quando no campo de terra, a vista da nuvem escura Samamba é sua cultura tão rica Atesanato, quadrilha de urina, mamulego, poesia Bandas que cantam e cantam em palco Os artistas reivindicam apenas espaços Já atingimos a maioridade, temos tantos problemas Milhares de habitantes sem teatro, sem cinema Cruzando, boca da mata, primaveras Negação de direitos, ainda prosperam Se temos vida, saúde, é instantâneo cultural Ocupamos as ruas, promovendo o sarau Cantando o canto como o chaparei que jorrava Ouvido em amor, a Samambaia A Samambaia Das ruas de terra, meu lar, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, poesia e palavras Que tá me sobrando nos acesas, é Samambaia Das ruas de terra, meu lar, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, poesia e palavras Que tá me sobrando nos acesas, é Samambaia